Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou aparecer, vou mostrar aqui já direto pra vocês as coisas da feira até. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Se não tiver pode ter certeza que vai melhorar. Mas hoje eu mudei aqui a banco, ó. Os carrinhos ficavam de lá e eu passei eles pra cá, porque fica mais fácil a visão pra mim. E os crochê que estavam aqui, eu passei tudo pra lá. E aí eu coloquei os carrinhos todos aqui, ó, nas banquinhas. As combis, fusquinha, alguns brinquedos também. Esses aqui, ó, que cantam. Esses aqui todos cantam. E aí eu coloquei os carrinhos menores também, de 15 aqui. Os caminhão, coloquei os carrinhos de cá. E aí eu segui na sequência, né? Brinquedo com brinquedo. Aí foi os cordão. Já tá bem bagunçado, né? Que já, gente, já são 10 e 29 da manhã. Já tá bem bagunçado, olha só. E aqui eu coloquei os crochê, coloquei... Hoje eu pendurei mais panos de prato, mas eu esqueci de trazer os panos de boneca. Acho que é por isso que eu não tô vendendo. Porque eu não tô trazendo eles, olha só. Coloquei aqui alguns, pendurei ali. As bolas eu pendurei de cá, porque eu penduro lá. E as crianças vêm e elas ficam puxando pra baixo. E acaba aqui, né, a cordinha que ela fica bem assim, ó. Quanto mais você puxa, mais ela estica, né? Aí de cá eu coloquei os brinquedos, ó. Vou pôr aqui que eu vou tirar uma foto pra colocar de capa aqui do vídeo. E o movimento da feira tá assim, ó. Hoje tem até bastante gente. Olha só pra vocês verem. A amiga daqui já foi embora, né? Ela vende biscoito. E aí já acabou. Olha só como que ficou. Eu fico de cá, eu trouxe a bombinha. Tem bastante brinquedo. Vendi alguns brinquedos. Vendi slime, vendi solta bolha. Carrinho, acho que eu vendi só um. E tá assim, gente, domingão. Os tapetes estão aqui. Os novos que eu tô fazendo ainda tá lá. Vou trazer só no começo do mês que vem. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui já é segunda-feira, tá? Ó, tomei um banho, lavei a cabeça. Minha raiz tá crescendo, tá vendo? Preciso retocar. Mas tô achando que vou dar uma cortada nesse cabelo. Hoje é segunda-feira, já é nove horas da manhã. Eu tava aqui organizando as coisas. E eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, olha só. Ontem foi domingo, na verdade, né? Domingo de feira eu gravei um pouquinho pra vocês lá. E aí, depois eu fui almoçar na casa da minha irmã. E aí, a gente ficou lá o dia inteiro. A tarde inteira, né? Porque aí, depois a gente foi na casa do meu irmão, a sua carne. E a gente chegou em casa, já era nove horas da noite. E aí, eu não tive tempo de terminar essa organização. Olha só. Coloquei tudo o que eu tava levando pra feira, né? Eu coloquei tudo aqui nessa prateleira, ó. Todos os colares, todos os brincos, todas as pulseiras. Tem bastante coisa, gente. Tem mais colares ali de aço pra eu tá repondo aqui, né? São colares bem bonitos, gente. Vou mostrar aqui o pigentinho de alguns pra vocês. Olha só que gracinha. Lindo. O pigente, ele não é aço, tá? Somente a corrente. O pigente não é aço, então, ele pode, sim, escurecer com o tempo. Mas a corrente, ela é aço, então, ela não escurece. Agora, esses outros modelos aqui, ó, são aço, tanto o pigente quanto a corrente. Então, ela não escurece, tá? Somente esses aqui, que são mais delicadinhos, né? Os pigentes são todos cravejados com os strass. Então, tem muita coisa, gente. Tem lacinho de criança, kits de pulseirinha. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Coisa linda. Se você tiver interesse, gente, em tá adquirindo alguma peça minha aqui, da Simone Biju, é só vocês entrarem em contato comigo lá pelo Instagram, Simone Biju, com dois Jotas. Tá? Que a gente faz um orçamento do frete. Olha só, tem chaveirinhos. Coisa mais linda esses chaveiros. É da Minnie e do Mickey. E ele é de montar e desmontar, tipo um cubo mágico, sabe? E aqui tem chaveirinhos também, ó, de emojis. Bastante pacotinhos de liguinhas. Esses kits, gente, de pulseira aqui. É lindo, muito bonito. Tem as pulseiras avulsas, assim, ó, que elas imitam o couro. Ainda tem adesivo. Bastante pulseirinhas lindas, de ótima qualidade essas pulseiras também. Tem muita coisa, gente. Tem anel, tem piercing de nariz. Tem esses colares aqui, ó, que é sucesso de venda lá na feira. São os colares de cristal. Tem terço. Brinco de aço inoxidável. Olha só, tem um kit assim. Tem esses brincos que são folheados. A qualidade é ótima. Tem argolas no aço inoxidável. Tem piercing de língua. Piercing pra sobrancelha. Ó, piercing pra orelha. Esse aqui, ó, é piercing de língua com strass. Gente, tem muita coisa. E bastante opção de brinquedos também. Ó, tem a lousa mágica. Solta bolha, pocket, barbie, estilingue. Esse aqui, gente, que é o minigame. Nossa, esse aqui lembra minha infância. É ótimo. Antigamente, quando não tinha celular, esse aqui era perfeito. Esse kit aqui, gente, é muito vendável. Olha só. Ele vende muito. Eu trouxe dois. Eu já vendi um. Só tem esse daqui. Tem a Frozen. Ó, tem a sereia, barbie sereia. Apenas vinte e cinco reais. Eu tenho só uma unidade. Tem esse kit aqui de sorvetinho. Gente, tem muita coisa legal. Muita coisa. Tem essa arminha aqui, ó. Que faz barulhinho. Ó, tem essa sereia que ela nada. Essa sereia também vende muito bem. E só tem uma. Tinha duas. Já vendeu uma. Vendi uma ontem na feira. Tem muita coisa. Aí eu tô querendo fazer uma propaganda, né, pra colocar lá no Instagram. Ó, os brinquedinhos do Bernardo. Aquele ali, nós tava jogando também. Ali é a banca da feira. Que ela não pode ficar lá fora. Porque se molhar, ela estraga, tá? Aí, aqui tem umas bolas. Que eu não vendi tudo ontem, né. Nós encheu bastante bola. Eu não enchi tudo. Aí eu trouxe pra casa. E aquelas ali que não tem cordinha. Aqui, ó, gente. Eu coloquei uns tapetes aqui. Porque eu quero tá gravando um vídeo pra tá fazendo uma ação de vendas lá no Instagram. Gente, eu quero tá enviando pra fora, né. Além de tá vendendo aqui na feira da minha cidade. Aqui na minha cidade eu também quero tá enviando pra fora da cidade. Porque a minha loja, ela é praticamente uma loja online, gente. Eu não tenho um ponto de comércio que é aberto pra rua. Então, eu tô na minha casa. As pessoas, elas não entram aqui. Tá passando ali e vai entrar na minha loja, né. Assim, a loja é na minha casa. Eu tenho bastante coisa. Porém, é uma loja online. Então, eu quero me dedicar mais a esse Instagram, que é o Simone Biju. Quero ver se eu consigo fazer ele crescer mais. Fazer umas propagandas, alguma coisa. Não sei. Vou pesquisar mais sobre isso. Porque já tem muitos anos que eu tenho aquele Instagram. Mas eu só posto, 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 posto. Eu faço vendas por lá. Mas só pra minha cidade, né. Então, eu quero tá vendendo pra outras cidades. Ali, ó, gente. Naquelas caixas. É... Carrinhos. Carrinhos de ferro, sabe? Aqueles carrinhos que eu já mostrei pra vocês. Então, tá tudo ali, ó. Eu tô com uma prateleira vazia. Eu não sei o que que eu vou colocar lá. Nem lembro o que que tinha lá. Eu acho que tinha carrinhos, né. Porque lá no cantinho, aquelas caixas, elas estavam tudo aqui. Aí, eu tirei. Porque elas tá vazias. Não tem mais nada. Então, eu vou tirar essa aqui. Eu vou limpar. E vou limpar essa daqui, ó. Que são as duas que tá faltando, né, gente. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês no sábado, né. E... Então, falta limpar. Aqui nessa prateleira tem colares. É... Como é que fala? Colares no aço inox. Então, eu preciso limpar tudo. Mas pra isso, antes eu vou fazer essa propaganda. Um Reels lá pro Instagram. Porque é isso que eu coloquei os meus tapetes aqui. E já organizei tudo aqui. Porque aí eu vou mostrar, né. Os brincos, os brinquedos. E também tapetes. Não coloquei panos de prato, gente. Né. Depois eu faço um com panos de prato. Mas eu menciono também que tem panos de prato. E aí... É isso, gente. Por enquanto, né. A minha cozinha tá daquele jeito. Tá cheia de vasilha suja. E de limpar o fogão. Só que isso eu vou fazer na hora que eu for fazer o almoço. Primeiro eu vou focar nisso daqui, né. Fazer tudo que eu tenho que fazer aqui. Porque eu já varri a casa, né. Já deu uma organizada aqui, mais ou menos. Então, por aqui já tá tudo mais ou menos organizado. Na hora que eu for parar pra fazer o almoço. Aí eu já limpo o fogão. Já lavo as vazias. Já faço almoço. E pronto. Aí depois eu vou pegar no meu crochê. Que hoje eu não... Eu não peguei no crochê. E isso eu tô acordada desde as seis horas. Seis e vinte da manhã. Então, eu vou fazer essa propaganda aqui. E já eu volto com vocês. Pra atualizar vocês. E se vocês já gostam desse tipo de vídeo, gente. Já deixa o seu joinha aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se vocês quiserem que eu mostre mais detalhado aqui. Essas coisas pra vocês. É só vocês deixarem aqui nos comentários. Lá no canal Simone Silva Crochê, eu vou sempre fazer um vídeo mostrando as coisas que eu tenho na loja. E eu sempre gravo shorts também lá pra esse canal. Que é o Simone Silva Crochê. Tá? Que aí, se alguém quiser, tiver interesse. A gente pode tá conversando. E eu posso tá enviando algum dos meus produtos pra vocês. Tanto crochê, quanto bijuteria e brinquedos também. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Gente do céu. Vocês acreditam que já vai dar dez horas? E olha só. Consegui aqui colocar os preços em todos os figentes. Qualquer figente é de dez reais. Todos eles são no aço inoxidável. Olha só que bonito, gente. E aqui também algumas correntes, né? Dos modelos novos que chegou. Esse aqui é bem bonito, gente. Bem diferente, ó. Ele não dobra, tá vendo? Não é maleável. Como essas aqui, ó. Essas aqui já são mais maleáveis. Essas aqui... Perdão, gente. Essas daqui, ó. O Bruno que escolheu. Mas olha que brilho, gente. Dessa corrente. Bem bonito. Tá aqui algumas coisas. Então, eu já coloquei preço. E vou fazer o caixa aqui da... Da feira, né? Aqui tá o dinheiro pra pagar água e energia. Que ainda não pagou esse mês. E é isso. E aí, depois eu vou parar e já vou pegar ali na cozinha. Porque tem bastante vasilha e fogão também pra tá limpando. E depois eu começar já a fazer o almoço. Oi, gente. Voltando aqui com vocês, né? Já que praticamente no final do dia. Já é quatro horas da tarde, gente. Vocês acreditam? Nossa, e aqui tá tendo tanta mariçoca. É difícil até pra trabalhar, gente. Vocês acreditam? Pois é. Hoje, o que que eu fiz, gente? Depois daquela hora, né? Eu limpei tudo ali na prateleira. Mas já tem bagunça lá em cima. Eu já coloquei. E eu limpei toda aquela prateleira lá. Já vou conversando com vocês, pessoal. Eu vou fazendo arremate aqui desse trabalho aqui, tá? Eu fiz dois panos de prato. Eu escolhi aqui dez. Dez panos de prato. Porque esse mês eu fiz apenas um, gente. Vocês acreditam? Eu fiz só um paninho de prato esse mês. Então, eu tava precisando de fazer mais panos de prato. Então, eu escolhi aqui dez panos. E vou estar produzindo eles aqui. Esse aqui, será que eu já cortei? Ainda não, né? E já é quatro horas da tarde. O mozão já tá chegando. E eu tirei o lençol da cama pra lavar, né? Que hoje é dia de trocar o lençol. Então, eu tirei e esqueci de colocar outro. E ele disse que tá morrendo de sono. Porque ele acordou, era duas horas da manhã. Pra ele trabalhar. E ele disse que tá morrendo de sono e de fome. E aí, eu tenho que terminar isso aqui primeiro. Pra eu ir lá forrar a cama. Na hora que ele chegar, a cama tá pelo menos forrada, né, gente? E aí, ele vai tomar banho, vai jantar. Almoço, janto. Ai, gente, que lindo. Olha só. Fiz aqui o barradinho marrom. São dez panos que eu escolhi aqui. Eu vou tá produzindo. Eu já fiz um. Fiz um no laranja. Esse aqui no marronzinho. Aí, eu escolhi esse azul. E esse verde. São dez panos, ó. Tá todos aqui, ó. Dez paninhos de prato. Que eu vou tá produzindo. E aí, gente. Eu fiz almoço. Lavei todas as vasilhas. Limpei fogão. Fiz comida. Ana Clara chegou. Nós duas almoçou. E aí, ela foi pra escola de novo. E ela ainda lavou as vasilhas pra mim. Nossa, graças a Deus que ela lavou. E ela foi pra escola de novo, né? E depois do almoço, o que que eu fiz? Fiz aquele pano de prato laranja. E comecei esse daqui. E gravei vlog, gente. Gravei vlog de todas aquelas peças que tá ali, ó. De todos os ovos do banheiro e o par de tapete rosa com o porta e papel higiênico. Gravei tudo. Agora, eu quero ver se mais tarde eu consigo editar eles. E já tá colocando no canal. Porque senão eu esqueço, sabe? E ainda tem uma videoaula pra eu editar. Pra tá caindo essa semana, na quarta-feira. É a última videoaula pronta que eu tenho disponível aqui no canal. Amanhã eu vou ver se eu consigo ir lá na minha irmã fazer minha unha do pé e da mão. E aí, eu já quero tá gravando outra videoaula aqui pro canal. Pro canal Semana e Semana Crochê, né? Já é quatro horas da tarde, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Porque eu acho que eu não vou fazer crochê mais hoje. Eu vou voltar agora. Vou esquentar a comida, arrumar a cama lá. E aí, o Bernardo já vai chegar. E eu já vou arrumar lanche pra ele também. Aí, logo a Ana Clara chega também. E aí, eu vou arrumar lanche pra ela também. E vou arrumar comida pro Bruno, né? Porque ele tá morto e fome. Não almoçou hoje. E é isso. Então, eu não vou fazer crochê, né? Porque aí, na hora que eu terminar, eu vou ver se eu vou editar esses... São três... Um, dois, três, quatro vídeos que eu gravei hoje. Então, eu vou editar todos eles. E já programar lá no YouTube, no canal. Semana de Silva Crochê é pra... Pra alguns dias ir caindo, né, gente? E é isso, né? Tô bem feliz com a minha produção, gente. É... Produzi dois panos de prato só hoje, na verdade, né? Mas tá bom, gente. Tá muito bom. Eu organizei aqui todo o meu ateliê. Tá bem limpinho, tá organizado. A minha mesa não tá ainda do jeito que eu queria. Mas tá... Tá quase lá. Tô achando que eu vou pôr uns cadernos aqui embaixo. Pra deixar aqui tudo limpo. Apesar que tá cheio de linha aqui, ó. É... Vou ver se eu coloco esses cadernos aqui. Deixar só a minha blíblia ali. E os material que eu tiver trabalhando. Mas é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um super beijo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha o vídeo também pra tá me ajudando na divulgação. Assiste aí também os anúncios, né? Pequenininho pra tá me ajudando aqui no pagamento do mês. Por esse canal aqui eu ainda não recebo. Né? Recebo só pelo outro. Esse aqui eu não consigo bater a meta. E me ajuda aí. Eu bater a meta. Né? Divulga esses vídeos pra suas amigas. Né? Pra seus amigos no... No... No WhatsApp. Pra... Pra tá aumentando as visualizações. E me segue também lá no Instagram. Simone Biju com dois J's. Postando tudo que eu vendo por lá. Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!